Olá, YouTube espectadores do site Saúde Fugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Estou meio sumido por causa das provas na faculdade de nutrição, no último semestre, mas hoje eu vos mostrei, passei na feira e fiz uma grande compra. Então eu queria mostrar para vocês o que eu como numa semana de verão. A gente está no início do verão, quase entrando em dezembro, então geralmente as pessoas acham que uma dieta frugívora é muito cara. O que eu discordo completamente, porque você tem que pensar em todos os outros custos, não só os relacionados à dieta, obviamente, né? Não tendo gás, não tendo fogão, não tendo... ou seja, não tendo conta de gás, não tendo fogão, não tem que comprar panela, Então eu não gasto com suplementos, terapias, tratamentos, pano de saúde ou coisas do gênero. Mas aí a gente vai... eu passei no final da feira aqui perto de casa, no Rio de Janeiro, e consegui cada pimentão desses de tamanho médio a R$1,00. Então foram 5 pimentões. Eu consegui 3 abacaxis a R$5,00, e o outro eu paguei, acredito que foi 2,00. Então, 4 abacaxis, aqui a gente teve 2 mamões Formosa, cada um a R$1,00. Então, eu consegui 8 milhos verdes, 8 milhos a R$5,00. Aí, 2 aipos, cada um a R$3,00, aipos grandes. Foram... eu acho que 150 laranjas, ou mais de 150 laranjas, a R$15,00. R$15,00 ou R$20,00, eu não me lembro exatamente, porque eu comprei 3 dúzias de laranja pera, e mais umas 7 dúzias de laranja seleta, não me lembro exatamente, mas deu em torno de R$15,00 a R$20,00 isso tudo de laranja. Que dá pra passar umas boas disso comendo laranja. E, ainda, 1,5 kg de tomate, coentro, cebolinha. O coentro e a cebolinha, cada um foi R$1,00. Então, cada saco de tomate com quase 1 kg, deu R$2,00 cada saco. Ou seja, a compra saiu em torno de uns R$45,00, acredito. Isso é que tudo. O que me segura, obviamente, incluindo mais alguns vegetais na janta, que tem pepinos na geladeira, tem mais tomate, tem algumas cenouras, tem brócolis, cor-flor, e algumas frutas da semana passada. Mas, isso aqui tudo me segura quase bem por uma semana, incluindo algumas pequenas coisas. Ou seja, o gasto por semana não sai muito maior do que R$50,00, sendo que eu como uma imensa quantidade de alimentos diariamente, em torno de 5 kg de alimentos. Então, o primeiro ponto era desmistificar que uma dieta frugívora sai caro. E, segundo, mostrar mais ou menos o que eu estou consumindo num dia, numa semana de verão. Eu, por exemplo, almoçaria dois abacaxis desses e jantaria, hoje, por exemplo, eu vou jantar uma salada de pepino, tomate, aí vou jogar um pouco de manteiga de castanha do Pará feita em casa, limão, e talvez um milho desses, adicionar talvez um pimentão, um pouco de cenoura ralada, e um pouco dessas ervas fatiadas, e vai ser isso. Então, é para você ver quão simples é a dieta, e o quanto eu como, e o quão barato é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e motive vocês a comprar mais frutos e vegetais, comprar mais frutos e vegetais geralmente em feiras, ainda mais no final da feira, obviamente, sai mais barato. Quanto mais maduro, geralmente, está o alimento, mais barato sai. E a buscar variedade na dieta, vocês podem ver que aqui a mesa está bem colorida. E buscar os alimentos da estação, que como a gente está no verão, o abacaxi, por exemplo, está saindo de estação, mas ainda tem alguns abacaxis bem gostosos. A laranja também não está no seu auge, mas ainda está muito boa. E aqui, infelizmente, hoje acabou a jaca, mas tinha bastante jaca, eu estava com duas jacas aí no final de semana, que eu acabei consumindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a nossa mala direta do site e do blog. E fiquem ligados, porque na nossa agenda a gente tem alguns eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora em dezembro. E temos nosso retiro em janeiro de 5 a 11 de janeiro, 5 a 10 de janeiro, são 5 dias seguidos. 6 a 11 de janeiro, são 5 dias seguidos. É agora na região dos lagos, em Araruama. É imperdível o auge da culinária crua, gourmet, frugível sendo ensinada, aulas práticas, aulas de yoga e muito mais. Então, fique ligado! E muita saúde frugal! Até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri